Olá amigos, sejam bem-vindos aqui na Linha de Contato. E antes de iniciar nosso vídeo, convido você a se inscrever em nosso canal no YouTube, seguir nosso canal no Dailymotion e seguir também a nossa página no Facebook. E mais uma vez, se tem notícias de baixas nas fileiras dos mercenários que atuam ao lado das forças ucranianas, lutando contra tropas russas. Desta vez, uma guarnição que operava um sistema de lançamento múltiplo de foguetes atingiu um posto de comando em Nikolaevka, onde estavam operando mercenários que tinham à sua disposição um terminal de comunicações via satélite fornecido pelo Starlink. As informações que temos dizem que os mercenários tiveram seu posto de comando atingido e destruído por um sistema de lançamento múltiplo de foguetes de grosso calibre, possivelmente um sistema tornado. Os russos operam o mais diversificado arsenal de sistemas de lançamentos múltiplos de foguetes, com uma grande variedade de calibres e alcances. Inclusive, operam sistemas dotados de ogivas termobáricas. De acordo com matéria publicada no dia 12 de agosto de 2023, pelo site MyLiTireWatch Magazine, os russos utilizaram os lançadores de foguetes de grosso calibre e longo alcance para realizarem ataques devastadores contra as posições de mercenários em Nikolaevka, na República Popular de Luhansk. O site diz que os mercenários estavam baseados em um campo de treinamento. Não foram dadas muitas informações a respeito deste ataque contra a concentração de mercenários, mas fontes ligadas ao governo russo informaram que se tratam de mercenários do Corpo de Voluntários Poloneses e da Legião da Geórgia. É possível que no local também se encontrassem mercenários de outras partes do mundo, mas isso ainda não foi confirmado por fontes oficiais. Os mercenários da Legião da Geórgia são acusados pelos russos de cometerem diversos crimes de guerra e, por isso, são considerados alvos prioritários para os ataques de precisão dos militares russos. O Corpo de Voluntários Poloneses e a Legião da Geórgia são responsáveis por realizarem algumas ações ofensivas dentro de áreas controladas pelos russos e responsáveis por até mesmo atuarem em áreas pertencentes ao território da Federação Russa e, por isso, esses dois grupos são caçados pelas forças russas. Em maio de 2023, os mercenários poloneses utilizaram tanques ucranianos T-72B, helicópteros Mi-8 e veículos leves Humvee fornecidos pelos Estados Unidos em ataques ao distrito de Greivoron, em Belgorod, na Rússia. Lembrando que algumas fontes afirmam que existem em torno de 20 mil mercenários poloneses atuando na Ucrânia. Apesar de não se ter um comunicado oficial, o que se sabe até o momento é que, de acordo com o Militar Watch Magazine, os russos realizaram um grande ataque com lançadores múltiplos de foguetes, possivelmente do Sistema Tornado, contra uma posição de mercenários da Polônia e da Geórgia, localizada em Nikolaevka, causando consideráveis baixas em pessoal e em equipamentos. Bem amigos, ficamos por aqui e lembre-se que contamos com seu apoio para continuarmos produzindo nosso conteúdo. Compartilhe nosso conteúdo e deixe seu like e seus comentários, pois isso com certeza nos ajuda bastante. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo!